Abre a sala, abertela! 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 Amém. 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 Não, não, não. E aí é que você deixa, E a casa não vai remencar a Deus, A casa com a casa de casa, A casa com aluguelas Vamos vir aqui para os fãs, A casa com a casa e a gente vai abandonar a casa, . . . Ele não é um alimento com os homens. Ele não é comemorado. Ele não consegue. Ele não mexe com essa vida. Ele não consegue. Ainda assim, onde ela conhece, que as pessoas que ativem, que as pessoas, que as pessoas, que as pessoas, que a pessoas, que as pessoas, que as pessoas, O que é o pastor? Acho que é nisso aqui Precisávamos, o que vai ser? E os perdos? Temos isso mesmo Temos isso, vamos! Temos que tivesse todos a mão à minha vida Não tem! Vamos fazer isso... Todos nós somos pessoas Todos nós somos pessoas Não somos pessoas Todos nós somos a mano Amém. 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 Não, 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 não. Aleluia! Aleluia! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou fazer isso aí. Leco que é isso. Mas Cock吧! Estigou! Mas O financing anar Receita você? Takei. Não, 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 não. Amém. 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 Ti voit znalecer a todos, nesta at Xiaota, 歲 pivotal. Dattareira 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 AAAAHHH Esse é o seu lugar de Deus cluster grande. Não primeiro vese o celer da morte dele faz. Eu nunca heroise Country and very, majoramente. Sim, sim, sim. 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 Amém. 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 Amém.